Fala galera, beleza? João Ricardo aqui na área, bem-vindo a mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, é o seguinte, hoje vamos dar uma abertura aqui de caixas no CSGO Skins, né? Atualmente o melhor site de abertura de caixas que temos atualmente no CS2 E hoje vamos abrir várias caixas, inclusive vamos abrir a última caixa recém-lançada no CS2, né? A primeira caixa de fato oficial após o lançamento do CS2, que é a Kilowatts Case, né? Que aqui no site está custando R$18,60, né? Lembrando que aqui no CSGO Skins, né? Eles recriaram algumas caixas do Counter-Strike Mantendo as probabilidades idênticas que a Valve coloca de forma oficial, né? Com preço reduzido Então, exatamente é a probabilidade que você teria abrindo de forma oficial na Valve Só que é claro, com preço menor Por isso que o CSGO Skins é melhor do que, por exemplo, você abrir, né? Comparado na Valve, né? E é claro, temos todas as skins aqui na caixa, né? A gente pode dropar aqui uma faquinha ou várias outras skins, né? E hoje vamos abrir em torno de R$1.000 aqui em caixas, né? Estamos aqui com o saldo Vamos abrir R$1.000 em caixa Só que antes, né? Vocês já podem vir aqui no site e participar do sorteio, tá? Tem esse sorteio aqui, ó Da USP Ticket to Hell, né? Que é um sorteio aqui diário Que vocês já podem participar totalmente de graça E o outro, também temos um outro sorteio Que é um sorteio diário, né? Que caso você tenha feito um depósito recentemente Você também já pode participar, por exemplo, dessa aqui M4 Desolante Space Então vamos lá Kilowatts Case Vamos abrir uma graninha legal Mas vamos ver se dá bom, hein? Vamos ver se dá bom, né? Então vamos abrir começando R$55 com cada caixa A gente vai abrir quase umas R$18 Ver se dá bom, né? Como vocês sabem Essa porcentagem da Valve não é... É uma USP Olimpos! Caraca! Começamos bem, hein? Começamos bem Essa aqui pagou, hein? Apesar que... Nossa, a gente pegou dois itens ruins Que a Bimbo com a Olimpos não pagou, né? A gente gastou R$55 E conseguimos R$49, né? Caraca, mas nossa Assim, vamos dizer que a gente começou de certa forma ruim, né? Então vamos lá Vamos começar aqui Mais um Opa! Pegamos outro Olimpos! Estamos dando sorte, hein? Estamos dando sorte Mas ainda não pagou a caixa Tá? Vamos abrir novamente Ele vai abrir uma boa quantidade de caixas, tá? R$1.000 em caixa Bem... Hum... Essa vez aqui não deu bom, né? Eu dou 4 reais Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não! Isso aí tem ruim, cara Isso aí tem ruim É... Infelizmente As caixas da VOP são meio... Isso é meio scan, hein? Queria dizer, mas... Ai... Estamos aqui, né? Na quinta abertura, né? Isso aqui eu acho que vai ser a sexta Acho que dá pra fazer umas 18 aberturas de 3 vezes Com mais ou menos R$1.000 Nossa, eu vi... Nossa, isso aqui veio R$1,00, cara Cara... A gente tem que vir com uma abertura top, tá? Tipo... Eu vi uma... Uma AK Ou uma... Tem a da PP, né? Também Vamos ver... Nossa Veio aqui um roxinho agora, mas... Não tá vindo um item ultra top De... De caixa Caraca Só vem azul Só vem azul Vem, vem, vem Vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai Vem pro pai, não Cara, só azul, velho Pelo menos não droga um roxinho, não Um roxinho, pelo menos, dessa vez Um Factory New roxo Não, veio um rosa Melhor ainda Essa aqui talvez pague, hein? Essa aqui Nossa Ela não vai ter um cara E o jogo... Pô, mas também veio o Battle of Cards, né? Pô, não veio uma Factory New Uma Feast Tested Aí quando não vem esses itens, né? Só veio um azul, né? É, galera As caixas da Vavidão também estão sendo sorte, né? Ó, peguei dois roxos Dessa vez, mas... É, como sempre não pagou, não Não pagou Não pagou Opa Por favor, que veio um estado bom Que veio um estado bonzinho, hein? Nossa Mas só vem Battle of Cards, cara Não tô dando aquela sorte, cara Hoje, top Não veio também um vermelho É... Tá difícil Vamos continuar aqui Não vou me desistir, não Não vou me desistir, não Não vou me desistir, não Vai, vai Vem Ah, veio um roxo, mas... Caraca Por isso que geralmente É bom Você, eu acho que Abrir as caixas oficiais Do CSGO Skins Do que comparado ao da Valve, tá? Porque, assim Aqui, pelo menos No CSGO Skins Você tem a chance De ganhar algo bom Com preço reduzido Mas, assim A possibilidade é igual Da Valve Então, por isso que Eu acho que Se você for abrir É melhor abrir as caixas Oficiais do CSGO Skins Que, geralmente Eu acho que vai ter Porcentagens mais justas, né? Porque a gente data aqui As porcentagens da Valve Mano Cara, não dá pra ganhar Um item bom, cara Direito na Valve Vamos finalizar Abrir as últimas duas caixas Ver se dá bom Mas... Fazer o que? Não vai vir nenhum vermelhozinho, né? Nossa Veio a Glock? Veio, veio, veio a Glock Nossa Mas agora aqui também Não vale nada, cara É Fazer o que? Essa aqui foi a abertura Mil reais Abrindo as caixas Aqui da Valve Eu nem sei se deu Um retertorno, né? Deu não Gostamos mil reais E saímos aqui Nem por trezentos, né? Triste, triste Por isso que é melhor Abra as caixas Oficiais do CSGO Skins Do que a caixa da Valve Porque, mano As porcentagens, né? Como você já viu No meu vídeo Falando sobre a porcentagem É oitenta por chance De dar ruim Então você já abre as caixas Já sabendo que é só Vinte por cento de Talvez Tirar um item bom Né? Então De lá já começa a piorar As coisas E lembrando, galera Se vocês entrarem aqui Pelo link na descrição Vocês vão entrar no site Go Skins, né? Depois que vocês entrarem no site É só vocês virem aqui No canto superior direito E logarem com a sua conta de Steam É extremamente simples e fácil Depois vocês clicam aqui No maisinho E clica aqui E escreve o código João Kaká Que vocês vão ganhar Dez por cento de bônus No seu depósito E ganhar crédito De graça Aqui no site Pra você abrir Uma caixa No valor de três reais Então você ganha Três reais de crédito Pra você poder abrir Aqui uma nova caixa Aqui no site Lembrando que Caso você queira depositar Eles aceitam Vários métodos de pagamento Como Pix Cartão de crédito Suas próprias skins Gift card Criptomoedas E muitas outras formas De pagamento Então caso você deposite Por exemplo Cem reais Você vai ganhar Cem reais de crédito Se você no código João Kaká Você vai ganhar Dez por cento de bônus No seu depósito Você vai ganhar Cento e dez reais Mais os três reais De crédito Gratuito Né E caso esteja rolando Algum evento No site Você ainda ganha Bônus do evento Então é várias vantagens Ao você depositar Aqui E vamos fazer aqui Um upgrade Ver se dá bom Eu acho que talvez dê Né Vamos ver Vamos pegar aqui Em torno de trinta e quatro reais Pra vir Deixa eu ver Vou pegar duas vezes De upgrade Será que dá bom Olha Quarenta e quatro por cento Vim aqui Uma mag Essa aqui é a Hit Então vamos lá Quarenta e quatro por cento Vem 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 Bom Pelo menos no upgrade Deu bom Conseguimos aqui pelo menos Um profetizinho aqui no upgrade Mas é isso Bora retirar alguma skin marota Aqui no site Vamos lá galera Pedi uma skin Que agora Eu vou melhorar minha skin de ump Que agora eu vou ter Na minha teoria A melhor skin de ump Que eu acho em questão de beleza Porque eu vou finalmente pegar A StatTrak Factory New É porque o que eu tinha Era Minimal Air Assim são pequenos detalhes Mas pra mim Fazem a diferença E tudo mais Ainda mais que eu uso O loadout Com a ump Então vamos ver Se a proposta já chegou Às vezes eu acho em bug Eu tenho que ir lá Nas propostas de troca Já chegou StatTrak Factory New Ump Vamos ver Inclusive se a gente pegou Com um bom float Porque depois eu vou Eu vou querer fazer a troca Eu ainda não comprei O trocador de StatTrak Não Mas depois eu vou fazer a troca Olha Agora ficou perfeito Com certeza é um bom float Com certeza Deixa eu vir aqui Em equipamentos Só pra vocês Verem No loadout Eu uso Tanto pra CTR A ump E se vocês notarem A minha ump Que eu tenho É Minimal Air 013 E olha Ele tem Assim Esse pequeno detalhe aqui Que eu acho chato Esse aqui Aqui na pontinha Tá vendo Aqui tem a garra E esse detalhe aqui Ele não acompanha Então Vamos ver A minha nova Factory New Olha isso Não tem esse detalhe mais Agora O rastro fica na skin Vamos ver o float 06 Infelizmente Não é um float Assim muito bom Pra Factory New 067 Então já tá quase No limite Entre Factory New E Minimal Air Mas assim Querendo ou não Acima disso É mais a questão Talvez por exemplo Tá vendo Aqui tem um pequeno Rasgozinho Aqui Né Talvez Que fosse um 03 02 01 Né Não teria esse rasguinho Mas assim Comparado O que eu tinha Que tinha Ó E aqui não tinha Essa parte de skin Eu sei galera Só pequenos detalhes Mas pra mim Fazem diferença Inclusive Já vou equipar ela aqui Pra eu já poder Depois eu vou comprar aqui O trocador de set track Pra contar aqui as skills Mas mano Fica lindo demais Aqui ó Vamos inspecionar em game Olha só cara Pra inspecionar Fica muito mais lindo Cara Muito mais lindo Pra mim agora Minha ump Lá com certeza Pelo menos Na teoria Você vai ter Mais short Comparado De ganhar um profit Comprado de forma Oficial No jogo Mas é isso galera Espero que você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar Que gostei E de seguir aqui o canal É isso galera Valeu Tchau 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 Tchau